Vai ó, aí galera do YouTube, mais tilápia comum saindo aqui ó, no milho verde, tilápia bonita, já pegamos bastante tilápia boa hoje, mais um exemplar ali ó, você pode olhar ali e você pode também estar aí já acessando também o canal PR Wilson Inácio e se inscrevendo no canal aí, que nós vamos estar sempre aí postando vídeo com qualidade, vídeo bem gravado aí para a galera do YouTube, dá uma força aí, entra lá no canal, se inscreve, não deixa de deixar, dar o seu like lá no vídeo, ó, mais um exemplar, tilápia bonita, nós vamos mostrar ali no Samburá a quantidade de tilápia que nós já pegamos aqui hoje, ó, só qualidade, olha o tamanho da tilápia, coisa linda ó, tilápia na comum ó, tilápia de quilo, tranquilo, aí nós vamos estar mostrando ali, traz aí João, vamos mostrar o Samburá ali, a quantidade de tilápia que tem no Samburá aqui, diga aí galera, diga aí o anzal aqui, vai filmando aí, mostra a repesa para a galera do YouTube aí, a repesona bonita, hoje dia, dia 16 de maio, pescaria nossa aqui ó, dá uma olhada aqui, filma aqui João, para a galera do YouTube ver, abre o Samburá aí, só ver aí, filma lá dentro lá, mostra aí, vai lá pessoal ó, a quantidade de tilápia aí, é só tilapia, ó, tudo no milho verde, coisa linda, tilápia linda mesmo, qualidade, beleza? Inscreva no canal aí, deixa o seu like, inscreva nos comentários aí, que a gente sempre vai estar postando vídeo, beleza? Aí ó, estaleirinha, tudo armadinho, varinha, bem montadinha, linha 035, para aguentar essas bocudas aqui, anzalzão, sinu 05, milho verde ó, duro galera ó, milho verde duro ó, para pregar essas bocudonas aí, e a miudeza não roubar, beleza? Falou galera, até mais, até o próximo vídeo aí. Tchau, tchau.